Eu acho que, antes de tudo, vida seca quer ser provocação. A CIDADE NO BRASIL Bem, o Vida Seca começou há mais ou menos 5, 6 anos atrás, né, de um bloco de percussão de mais ou menos 20, 30 pessoas. A origem, assim, os primórdios do Vida Seca foi nas movimentações estudantis da UFG, ali pelo ano de 2002, 2001, 2002, quando a gente começou a se apropriar de lixo para fazer som ali nas manifestações da universidade, né. Na época tinham várias manifestações pelo transporte público, pela questão do restaurante universitário. Esse bloco acabou, com o tempo, ele, cada um, seguiu o seu rum, seguiu os seus interesses. A gente continuou com a ideia, mas já com a banda, né. A banda teve ainda um tempo que a gente usava instrumentos convencionais, a gente usava conga, a gente usava alfaia, mas com o tempo a gente decidiu abandonar e ficar só com a sucata por uma questão de identidade também, né. O bloco se dissolveu, cada um foi fazer outras coisas, as pessoas foram tocar outros projetos, e ficamos eu, o Thiago, o Igor e, na época, o Pabllo, e montamos o Vida Seca, né. Começamos em 2004, ainda sem o nome de Vida Seca, e no ano de 2005, nós adotamos o nome de Vida Seca, né. E aí, com o projeto da Lei de Incentivo, né, que a gente formatou um projeto de dar oficina para formar um bloco no Jardim Novo Mundo, a gente começou a trabalhar só com sucata mesmo, no trabalho de oficina com criança, né. A partir de 2006, né. A partir de 2006, a gente começou esse trabalho do lixo estimado, batido reciclado, que fortaleceu o Vida Seca como banda também, né. Então, a questão, principalmente, é discutir a questão ambiental nas oficinas, não só aprender ritmos brasileiros, que também é um trabalho que a gente faz muito, de resgatar ritmos, né, que estão sendo perdidos, e aplicar neles com o lixo, né, com o material reciclado que a gente faz o uso, né. Então, a discussão ambiental é um foco nosso também nas oficinas, né, que possibilita o sujeito ampliar o seu pensamento sobre o meio ambiente onde vive, que é a cidade, o meio urbano, principalmente. Esse é o grupo do 26, ó. Nós estamos aqui nessa nossa função do nosso selinho independente. Som de sucata! É só sucata mesmo. Afinadíssimo, inclusive. Pesquisando a batida no corpo, né, também se acaba desenvolvendo essa vontade de procurar música em qualquer coisa, né, em qualquer instrumento, qualquer matéria, né, que possa ressuar, qualquer matéria que possa emitir aí uma vibração, uma frequência, você é possível tirar um som dela, né. E esporadicamente a gente vai na sucata, né, faz uma pesquisa com os objetos da sucata, mas na maioria das vezes o lixo que a gente acha está na rua mesmo, né, é uma, é... digamos, acontece naturalmente, né. A rua é o grande palco, né, porque a quantidade que se encontra de lixo hoje, de sucata, né, desperdiçada, que tanto é que grande parte da população pobre hoje está sobrevivendo de catar material na rua, né, então, com isso também possibilita essa vontade de querer pesquisar novos sons, novos fundos. Tocar com lixo é uma denúncia também, é uma denúncia de um problema grave, assim, de um modelo de sociedade que a gente vive, onde as pessoas consomem, 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 consomem e não estão preocupadas, assim, pra, depois com o destino desse lixo e também não estão preocupadas, assim, em, sei lá, em ter outros valores, a não ser muitas vezes o consumo, né. Eu acho que a música vem pra fechar a transversalidade que é o problema do lixo, né, que o lixo é um problema ambiental, um problema social, um problema econômico, geração de renda, entra tudo, né, e quando a gente começa a tocar no lixo também vira uma questão cultural também, né. E o lixo tá possibilitando pessoas de poder se expressar, né, pessoas, às vezes, que não teriam dinheiro pra fazer uma banda, uma fanfarra, ou uma banda com guitarra e bateria, hoje podem tocar na sucata, né. Então, eu acho que o mais importante é a apropriação, né, e a democratização mesmo do acesso a nossa música, né, o acesso ao fazer musical, né, não tem que comprar um piano. Vocês não fiquem assim decepcionados, tem música séria aqui, vão tocar conosco agora, são nossos grandes amigos, Danilo Verano, Pedro Verano e Jefferson Leite. Vamos aplaudir essa galera aí que é muito boa! E hoje em dia, a gente já tá começando a trabalhar, a gente tá trabalhando com tubos, então a gente já tá preocupando mais com afinação, mas ainda não é um trabalho que chega a ser um trabalho afinado, uma parte dos instrumentos, por exemplo, o tubofone, ele já busca uma afinação e tal, mas a maioria dos instrumentos, ainda assim, o timbre e o tom é aquele que a gente acha, é o timbre e o tom natural que a gente encontra no objeto. A gente ainda mantém a raiz acústica do grupo, de tocar onde estiver, em qualquer lugar, sem nenhum recurso, mas agora também agregando, assim, esse trabalho aí mais elaborado, com luz, com som, que é uma fase nova também, eu acho que é interessante também. É demais! Porque tem alguns elementos que a gente começou a agregar, que às vezes sem um microfone você não consegue ouvir bem ali naquela massa sonora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O foco da educação ambiental, pelo menos para o Vida Seca, é mais para a criança e também porque criança gosta de batucar, né? É E aquele moleque, às vezes, aquele moleque na escola é o problemático, é o menino drogado, é o menino que bate nos outros, ele pode ser um percussionista, né? E pode se descobrir quando tem um percussionista e ajudar ele, às vezes, a sair de uma via que seria uma via ruim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CAPITAL A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL